Nós somos homens que trouxeram o pecado no mundo E pelo pecado a morte, assim também a morte passou Todos os homens, porque todos pecaram Todos pecaram, irmãos, todos pecaram Todo mundo que está aqui nesta noite tem um pecado para confessar com Jesus Eu tenho o meu, você eu tenho certeza que você tem o seu Porque se você não tem pecado, que vem aqui e atira a primeira pedra nessa menina Representando aquela mulher pecadora Vamos comigo em Romano 6, 23, que fala Vai só apertando o negócio, irmão, 6, 23 Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito é de Deus A vida eterna é em Cristo Jesus, nosso Senhor Sabe o que nós precisamos aqui nesta noite? Amar mais Jesus Falar mais com Jesus Irmão, nós estamos num culto evangelístico Nós estamos num culto que é onde aqui vamos orar E pessoas talvez falam Branco, você não conhece a minha vida? Eu entrei hoje em prostituição Eu menti, eu falei mentira Eu fiz algo que não agradou a Deus Mas nessa noite Jesus está pronto para te perdoar Ele disse, vai! Pega o evangelho, Felipe! Vai, Matheus, fala do meu amor! Vai, Paulo, fala! Porque se vocês falarem, vidas vão ser transformadas em nome de Jesus Deus precisa de mim e precisa de você Não precisa muito de teologia, muita coisa grande O pastor ministrava na vigília que eu preguei com o sábado passado Eu ministrei às onze, às onze até às duas Duas horas o pastor pegou a mensagem e disse Evangelista branco, o que é que eu vou pregar nesta noite para essa multidão? Se você falou tudo A igreja está dormindo, branco A igreja está dormindo, evangelista branco O que é que eu vou pregar? Ele só quer hoje Que você peça perdão Nos seus pecados Branco, eu não peguei em nada este mês No pensamento E a Bíblia diz que o pecado, o pensamento Vai levar nós para o fogo eterno Mas nessa noite ele me trouxe aqui como grande homem de Deus Dizendo para você, filho Você carece do perdão de Deus Talvez eu sei que nesta noite talvez pensativo O que é que eu vou ouvir Que mensagem que eu vou ver Que teatro que vai acontecer Ele está dizendo só o seguinte, filho Vem a mim Vem a mim que eu te perdoo Deus só quer a nossa sinceridade E a nossa bondade Mas vai apertando um pouquinho para frente Porque Jesus é bom e a misericórdia é dura para sempre Romano 5, 8 Volta um pouquinho para trás O que é que eu vou falar quando é no Romano 5, 8 Deus é bom, irmãos Mas Deus Romano 5, versículo 8 Mas Deus prova o seu próprio amor Para conosco Pelo fato do que? Cristo fez o que, irmãos? Na sua Bíblia Lê para mim, pelo amor de Deus Lê para mim essa passagem Que eu não vou aguentar Porque Deus é bom Ela disse Cristo morrindo por nós Sendo nós ainda pecadores Irmão, quando ele foi para a cruz Ele dizia Estou indo porque tem pecadores E através da minha vida Todos vão ganhar a vida eterna Se crer e aceitar Jesus como salvador Pelo meu e pelo seu pecado Ele foi na cruz E morreu jogado Você sabe que aquela cruz não era para Jesus Aquela cruz era para o Barrabás E na lei Que antigamente aquela cruz Era da sua medida Falta um exemplo Talvez não era eu Talvez eu Pecador naquele tempo Eles mentiam minha mão Mentiam meu braço E diziam Olha, é dois metros e pouco Não faz mais E nem faz menos Mas naquele dia O povo queria justiça Barrabás Sou Jesus Estava pensando Já em dois mil anos Para frente Que você estava sentado Nesse banco Precisando Do perdão dele Ele já ia para a cruz Pensando Olha, lá na Contrangular Há dois mil e doze Vai ter um povo sentado Ouvindo o evangelista branco Dizendo Que há perdão nessa terra Há dois mil anos Na frente já olhou Vou morrer Porque tem pessoas Que vão ouvir essa mensagem Mas o povo dizia É Queremos Barrabás Solto E Jesus preso Naquele momento Eu ouvia assim Jesus dizendo Estou indo Porque tem um povo Que precisa de mim O versículo que toda a igreja Conhece João 3,16 Porque o mundo Amou o mundo De tal maneira Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Um digênito Para todo Que nele Que ele crê Não pereça Mas tem a vida eterna Você que tem filho Aqui nessa noite Me dá o seu filho Para salvar uma alma Me dá ele Deixa eu pegar o Jonas Chegar na ferva Vou sacrificar o Jonas Vou falar de mim Porque de repente Está falando de alguém Pega o Jonas Sacrifica ele Para ganhar uma alma Não, eu não faço isso Mas Deus o rei disse Eu dou o meu Para salvar a humanidade Contava uma história Um ano atrás Um avião indo Com 200 e poucas pessoas Chega naquele avião Era um monstro E disse Olha, deu um problema Na aeronave Nós temos que tirar alguém daqui Vai ter que descer alguém lá E desligar uma chave Só que quando desligar essa chave A pessoa vai morrer queimada Na hora Para isso Vai salvar 290 e poucas pessoas Quem levanta aí Vai desligar essa chave Levanta a sua mão aí Deixa eu levantar a minha Não Não levantou ninguém Porque ninguém Queria morrer Para salvar aquele povo Branco, está onde? Para onde está ele Aquele povo do avião? Um estava indo buscar O seu diploma De formatura Do seu colégio Outros já estavam indo buscar A sua assinatura do Obama Porque ia ser um grande Ajudante do Obama Outros já iam buscar Lá nos Estados Unidos Aquela 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 estuda Que eu sempre sonhava Ela olhou E eu Morrer Hum E meu estudo Estou em buscar lá E a Disney Que eu estou indo conhecer E a torre Que caiu lá no chão Agora está levantando Só uma Eu quero ver ela E a estátua Liberdade verde Que está com a mão alta Como é que eu vou entrar Na nação Descer lá embaixo Para desligar essa chave Ninguém teve coragem Mas Jesus disse Eu estou meu filho Para desligar essa chave E morrer por todos nós Nós temos que entender isso Irmãos Olhar para a cruz E olhar para Jesus Nós precisamos Caracemos Da tua graça Precisamos de pegar O evangelho limpo Irmãos Verdadeiro Sem amor Não há graça a Jesus Sem perdão Não vamos entrar no céu Você está perdendo tempo E talvez eu também Ou nós pedimos perdão No momento que Jesus fala Se você pedir perdão É o mesmo momento Que você vai ser perdoado Olha a luz Apertando um pouquinho Da frente O que o Senhor fez Por causa Do nosso pecado Ele morreu Pelos nossos pecados Ele sofreu Em nosso lugar Ele carregou O nosso pecado Ele sofreu Pelos nossos pecados Ele entregou Por nós Ele derramou O seu sangue Por mim E por você E a nossa salvação Como é que fica? Foi conquistada Na cruz do calvário E recebida pela fé E seguida pela palavra Confirmada pelo sangue Completa por nosso Senhor Jesus Cristo Levado perfeita na sua vida Ei Jesus O que temos pelo sangue de Cristo? Temos a redenção Temos a justiça Temos a presença de Deus Temos a paz Temos a sabedoria A santificação E temos a vitória Olha a lista Que nós temos Quando pedimos perdão O que Cristo operou Na cruz O Senhor Enquilou Todos os nossos pecados Promoveu a paz Pelo sangue Reclinou sobre Deus Toda a sua sabedoria De Senhor Seu Filho amado Libertou do mundo Os meus versos Quando Jesus me chamou Para o Evangelho Eu disse Eu entrei aqui E deixo tudo para trás Lembra de Levi Lá em Lucas Levi estava trabalhando Fazendo o seu da fazer Colhendo as suas coisas Jesus passa Levi Deixa o seu da fazer Ele me segue Vamos colocar no dia de hoje Essa correria de trabalho De hora De dinheiro De trabalho De casa De limpeza Buscando Trazendo Comprando Vendendo Buscando Essa correria Ele me segue Não, não, não Vou buscar Vou comprar Vender Buscar Menino Bebecido Voltar Para o trabalho Voltar Para a igreja Voltar Não, não tem tempo Jesus Não tem tempo Levi disse Não, para Eu tenho tempo Deixa os meus afazeres Senhor Para seguir a Ti Porque eu sei que Segui a Ti É louco Todos que seguiram Jesus Teve as suas bênçãos Mas para isso irmãos Nesta noite Vamos ter que fazer algo Um pouquinho mais cuidado Ir para a cruz Com Jesus Essas pedras Não vêm sobre nós Porque Jesus Deu na vitória Ah, porque Jesus Fala, mata Ela tinha morrido Senhor, não, mata Ele tinha ido contra a lei Ele disse Jesus Pecou Ele falou, não Mas a sua sabedoria Ele disse, não Quem tem pecado aqui Nesta batéia Se você não tem nenhum Levanta a sua mão Mas se você não tem Quem não tem Joga a primeira pedra Ele está passando Para nós Nesta noite O seguinte Eu preciso somente Da bondade Da graça Neste povo Esta cidade Precisa De mim Precisa de você Tem pessoas lá fora Morrendo em mão Espiritualmente Só você Embar a fé Que você vai ver Vai para a esquina Comigo um dia Desafia Deus, irmãos Desafia Deus um dia Fala, imagina Você que se doideira De pregar uma palavra Que Deus escolheu